Eu sei que neste lugar aqui tem vasos do Senhor, tem pessoas que tem promessa para ser usado por Deus e por isso estão neste lugar, porque arde um chamado dentro do seu coração E sabe o que acontece? Às vezes nós colocamos limitações Ah, o Senhor vai ter que confirmar comigo cinco vezes Ah Deus, eu não estou preparada, preciso de um tempo Deus não tem esse negócio de tempo não Você precisa se separar Você precisa lançar a sua mão na obra do Senhor Porque Deus, Ele manifesta a sua glória Deus salva, Deus liberta Deus não precisaria, nem somos dignos e nem merecedores Mas é através de nós Que Ele está salvando alguém Que Ele está libertando alguém Nós não merecíamos, mas é através de nós Que o Senhor está curando alguém Então, por favor, entra na brecha Então, por favor, fica na posição que o Senhor quer Porque tem pessoas por aí Que estão sofrendo E se você tem chamado Não adianta ir para a caverna Não adianta tentar descansar um pouco Lá estava Elias falando Mata, me mata porque eu não sou melhor que os meus pais Mas o que é que Deus disse? Deus manda um anjo Leva comida e diz Come um pouco Descansa e levanta Porque a caminhada é longa Não tem tempo Não tem descanso Não tem caverna Deus está dizendo Eu me responsabilizo Nesse teu chamado Eu me responsabilizo Nessa tua caminhada Comece a viver O que o Senhor tem para a sua vida Comece a entrar nessa roda Que realmente é estreita Que realmente é dolorosa Tem gente que fala Eu tenho um chamado Mas o meu marido Ah, é atribulado, é desviado Era para mim fazer isso O pastor já falou comigo Mas Eu sinto que não é o momento Quando é o momento Quando Jesus vier buscar a tua igreja Será que você estará dando um tempo? Será que você estará na caverna? Será que você estará querendo descansar? Decalabá, decanta É tempo de maturidade espiritual É tempo de lançar a sua mão na obra Rebiá e decanta É fácil não Porque a gente tem que obedecer Temos que renunciar Temos que mudar o nosso andar O nosso falar O nosso vestir Temos que ser exemplo Para quem está esperando uma palavra Uma oração A gente tem que orar A gente tem que orar Quando nós estamos cansados A gente tem que ter uma palavra de ânimo Quando a gente mesmo está precisando De um renovo Deus está dizendo É por isso que eu tenho te dado estrutura É por isso que eu tenho trabalhado lá no interior É por isso que eu tenho mexido tudo em tua volta Para que no meio da caminhada Você não largue tudo e recue É por isso que eu estou trabalhando em você Para que você não abandone o que eu te entrego O que eu coloco em tuas mãos Para que você não faça de qualquer maneira É por isso que dói tanto Porque o Senhor está confiando a você responsabilidade Porque o Senhor está confiando vidas a você É Deus coloca alguém para você cuidar E essa pessoa Vai lá e fala mal de você Deus coloca alguém para você cuidar E essa pessoa que você está cuidando De repente Você se decepciona Mas Deus Já está te preparando para este momento Deus está te amassando na olaria dele Deus está trabalhando em você Rabá, decanta Porque não vai te destruir Rabá, decanta Não vai te parar Bebe a decanta Deus está te batendo tão forte Para te dar a volta por cima Que a gente que é vaso Nós que temos Deus na nossa vida Vai olhar e vai dizer Ah, satanás Estou te vendo aí Minha luta não é contra a cara E eu não vou parar porque Você está usando a boca da pessoa Eu não vou desistir desta vida Porque você está colocando ódio no coração dela contra mim A gente que é preparado para ser usado por Deus Sem discernimento espiritual E não larga nada pela metade De castro, rebiá, decanta Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Repalamanai, decanta O diabo tenta nos cansar Mas pensa no povo pentecostal Que faz o inimigo bater em retirada Que faz, rebiá, decanta Através do nome de Jesus Todo plano do inimigo ser frustrado Eu quero que você saia daqui hoje renovado Sabe por quê? Porque eu olho aqui e vejo soldados Soldado vai lá para a batalha Guerreia, guerreia, guerreia Volta Quando ele volta da batalha Tem soldados Que ficou para trás Que acaba morrendo na batalha Porque não suporta Tem soldado que volta carregado Ferido, cansado Tem soldado que vem com o psicológico tão abalado De ter deixado a casa Família, os filhos Para se entregar por uma guerra Por uma batalha Em nome da pátria Você é esse soldado Que às vezes renuncia Seus momentos de felicidade E prazer com a tua casa Para cuidar de alguém que você nem conhece E que Deus manda Aí o soldado volta da batalha Para renovar as suas forças E voltar para a batalha Eu quero que hoje você venha renovar a sua força Eu quero que hoje aqui seja um lugar onde você trate as suas feridas Para voltar para a batalha Trate o seu interior Para voltar para a batalha Venha arepiaias beber Duma água Emanai decanta Que jorra lá Emanaias arepiai decanta neste lugar Que você venha se saciar Renovar as suas forças E voltar Se coloque de pé Eu quero que primeiro você coloque a mão no seu coração Que eu quero orar por você Quero que você feche os teus olhos Quero fazer uma oração poderosa para a sua vida Para você que está pela internet nos assistindo Feche os teus olhos Senhor Espírito Santo de Deus Diante de mim, Pai, há soldados Soldados, Pai, que eu vejo Urepiaias no semblante Mas o Senhor vê o interior Soldados, Pai, que chegou da batalha Talvez falando Eu não quero voltar Soldados que chegou Urepiaias na batalha Ferido Às vezes foi atacado pelas costas Às vezes foi pego de surpresa Urepiai decanta Soldados Urepiai decanta Que estão numa batalha Urepiai decanta E estão se sentindo sozinhos Estão em linha de frente Espírito Santo Comece a gerar Urepiai decanta Um renovo em cada coração Comece a limpar as feridas físicas E as feridas Urepiai No livro Segunda reis Capítulo 5 Versículo 10 Eu sei em respeito As pessoas Que vão trabalhar Se chegar um horário Você precisar E tudo bem Eu sei também Que tem gente Que fica aqui Até meia noite comigo A maioria Então segura um pouquinho aí Porque quando Deus Está presente A conexão na palavra A conexão no louvor E o Senhor Ele está falando E está confirmando Amém? Segunda reis Capítulo 5 Versículo 10 e 11 Eu vou ler os irmãos Apenas acompanhe E Eliseu enviou Um mensageiro a ele Dizendo Vai E te lava no Jordão Sete vezes E a tua carne Virá novamente A ti E tu serás limpo Porém Namã ficou irado E foi-se embora E disse Eis que pensei Ele certamente Sairá até mim E se porá de pé E clamará O nome do Senhor Seu Deus E baterá com a sua mão Sobre o local E recuperará a lepra Não são a Bana E o Farpar Os rios de Damasco Melhores do que todas As águas de Israel Não posso eu Me lavar neles E ficar limpo Assim se envolveu E partiu em fúria E os seus servos Se aproximaram E falaram a ele E disseram Meu pai Se o profeta Tivesse te pedido Para fazer coisa grande Não a terias feito tu Quanto mais agora É que ele te disse Lava-te e ficas limpo Então ele desceu E mergulhou Sete vezes no Jordão Segundo a dizer Do homem de Deus E a sua carne Retornou como a carne De uma pequena criança E ele foi limpo Feche os teus olhos Deus Santo Deus de poder Eu te convido Ó Deus Saramanai Decanta Falar conosco Nesta noite A visitar Ser o íntimo E o profundo Senhor repreende Todo impedimento Toda cegueira espiritual Toda incredulidade Toda confusão Mas traga-nos Ó Deus A tua presença Revela Ó Deus Palavra Arepiai Decanta Direta do teu trono Sobre as nossas vidas Nesta noite Amém Podeis assentar Aleluias Glória a Deus Muitas pessoas Conhecem a história De Namã Tem o louvor De Namã E eu sei que você Conhece essa palavra Do Senhor E Namã era um homem Notável Namã Na sua terra Na Síria Ele era um general De honra Ele era alguém temido Ele era alguém Respeitado Ele era alguém Que possuía As riquezas Mas a palavra Do Senhor Começa o capítulo 5 Dizendo todas estas Referências de Namã Um homem ímpio Um homem que não conhecia Deus Mas que era respeitado Mas que possuía Dinheiro Todas essas coisas E o versículo Vai encerrar assim Porém Ele era leproso E Trazendo essa mensagem Para os dias de hoje Quantas pessoas São Aparentemente Notáveis Quantas pessoas Possuem Riquezas Quantas pessoas Possuem Dinheiro Mas são leprosas Quantas pessoas Escondem As suas chagas Quantas pessoas Erebanai Decanta Somente no seu quarto Chora Alamanai As vivem Numa depressão Quantas pessoas Lá fora São respeitadas Quantas pessoas Lá fora São bem vistas Mas dentro de si Possuem Calamanai As lepras Possuem feridas Escondidas E estão vivendo De aparência Porque ter Todas as coisas Não significa Ter tudo Porque nós Que servimos A Deus Sabemos que Ter tudo É ter Deus Em nossa vida Quem conhece É Jesus Sabe Erebiá E decanta Que não pode Ter nada Financeiro Que não pode Ter E decanta Ser rodeado De amigos Que não precisa Ter status Mas tem paz Ao dormir Calabá E decanta Mas Erebiá Tem um socorro Bem presente Só que infelizmente Até dentro Da igreja Tem pessoas Que já estão Em cima do altar Vivendo Mas estão Cheias de lepra Tem pessoas Que estão Tentando manter O ministério Que a própria Presença do Senhor Já saiu Faz tempo E está Cheio de lepra Tem pessoas Que estão Cantando Louvando Mas o louvor Não passa Porque está Cheio de pecado E na mão Precisava De um milagre E neste momento Que eu acho lindo Como Deus escolhe O simples Para manifestar A sua grandeza Porque na casa De Namã Olha só O que é que Deus faz Existe uma serva Existe uma moça Que trabalha Para um homem Idólatra Existe uma moça Que está ali Com uma única missão Falar de Deus E falar do seu amor Testemunhar Quem é Deus Seja servo Por onde você for Seja profeta Por onde você for Tem gente Que só quer ser usado Com o microfone Na mão Mas não quer Falar de Deus Aonde estiver Não quer ser profeta Aonde não tem Holofote Querebiá Demaná E decanta Deus vai usar Deus vai usar O profeta Eliseu Na vida De Namã Mas primeiro Deus usa Uma pequena Uma serva E as vezes Você está olhando Para você E está achando Que não tem valor Está achando Que não vai ser visto Deus está te colocando Em lugares Estratégio Deus está colocando Palavra Na sua boca Para de se achar Pequeno Porque através De ti Arrabai Delebiá E decanta Deus vai fazer Algo Primeiro É só Ensaio Não fica Com sede De grandes Coisas Não Foi através Daquela Moça Que Namã Ficou Sabendo Que poderia Ver cura E milagre No meio De Israel A moça Fica sabendo Que Namã Está leproso E ela fala Se o meu senhor Soubesse Que lá na minha terra Que lá em Israel Há um profeta Há um homem De Deus Usado Ah se Meu senhor Soubesse Que Deus faz Através dele No momento De desespero Namã Se quer se importa Se em outro tempo Essas duas nações Já brigar Namã Que é a sua Cura Ele vai falar Com o rei E diz Rei A minha serva Disse isso Aí o rei Disse peraí Eu vou fazer Uma carta Tu vai até Lá em Israel A palavra do senhor Diz que Namã Prepara suas carruagens Pega consigo Pega consigo Ouro A carta de recomendação Síria Síria Uma nação Temida Um povo Sem misericórdia E o rei De Síria Manda lá Olha Estou enviando General Do meu exército Pensa O cara Que manda Matar Ele está Leproso Mas nós estamos Sabendo que tem Um profeta aí Então nós estamos Enviando para que Ele seja curado Aí eu penso O que é isso Se o homem Não é curado A gente morre O que é isso Se algo não acontece Vai vir um exército Inteiro E vai acabar O rei Desespera Aí nesse momento Eu trago a comparação De quem serve O Deus Diz a eu Mas está com medo De quem serve O Deus Que opera Milagre Arrabai Decanta Mas quer desistir Mas pensa Que o diabo Pode te matar Pode destruir A tua casa Pode destruir O teu casamento Está fugindo Está com medo Chega Lamanabá Surebiá E decanta Gente Ele era o rei Ele representava A nação de Israel Ele não tinha Que temer Aí eu trago Para os nossos Dias de hoje Na minha igreja Eu não ora Por libertação Não Na minha igreja Eu não ora Não Não, não Não tem nesse negócio De demônio aqui Não Cristo já é liberto Aham Sei Com medo Do bicho pegar Tô falando sério Se eu tiver mentindo Vocês me falam Quantas igrejas Que eu comecei a orar Por libertação No final da oração Passou Pega o microfone Amém Quere palamanai A gente Lebiá Pelo que Deus faz Pelo que Deus faz Através da sua vida Vão saber Quem é Deus Na sua vida Seja fiel Permanece fiel Vão testemunhar Quem é Deus Na sua vida Que ele balamanai Decanta Aí lá vem Tô correndo Tô correndo com a mensagem Eu fico pensando Nem te veia conhecê-lo A situação difícil A enfermidade Deus quer te trazer Deus quer te trazer Uma experiência Com ele Um conhecimento Intimidade Mas as pessoas Querem barganhar Com Jesus Querem poder Comprar uma cura Tem pessoas Que a gente Que fala assim Irmã Precisa depositar Pra você orar por mim Ou as vezes Você ora E aí a pessoa Tá querendo receber A oração De acordo com o que Ela te oferta Aí ora E fala assim Ei Deus Não te mostrou Mais nada não E fulano E ciclano Se você não fala Ela começa a ficar brava Porque a oferta Ela pagou Tem gente que Não quer compromisso Não sai da igreja Toda semana Tá lá Na tarde da benção Mas serve a Deus É cristão? Não Só quer ir pra receber Não sai lá Do culto da entrega Da tarde da vitória Não sei do que Lotada a igreja Na fila de oração Tá lá Mas é alguém Que aceitou Jesus Mas é alguém Que quer compromisso Com Deus Não Que é só Receber a cura Que é só Receber o milagre Na mão foi lá Porque ele precisava Simplesmente de uma cura Ele tinha um monte De coisa pra fazer Aí eu vou te falar O pensamento De quem realmente Conhece a Jesus Como é que eu Serva do Senhor Faço Quando nós Passamos por uma provação Quem realmente Conhece a Jesus Quer morrer por ele Quer viver por ele Quem realmente Conhece a Jesus Quer entregar O seu Isaac Ao Senhor Elemanai Decanta Olha só a diferença De quem realmente Conhece a Jesus Lá está a rainha Esther Passando por um momento De provação A palavra do Senhor Vai dizer Que ela orou E jejuou Por três dias Lá está Daniel Derebiá E decanta Pronto pra morrer Se não revelar O sonho Aí ele chama Todos os seus amigos Ali vai orar E vai jejuar A diferença Derebiá É a de quem conhece É o Senhor É que não vai Pra receber Mas vai pra se entregar Mas vai colocar A boca no pó Porque talvez Ainda haja Esperança Alabai Decanta A diferença Erebiá E decanta Não é pedir pra Deus Elebiá E as fazer Calamanai As do nosso jeito Mas é fazer Do jeito dele Como a Ruth falou Se ele fizer Ele é Deus Se ele não fizer Ele continua Sendo Deus Quem serve a Deus Salamanai Decanta Tem que estar Mais pronto A entregar Do que a receber E aí Chega na mãe Eu imagino Cheio de pozo Eliseu Sai na porta Da tua casa Vê tudo aquilo Aí eu imagino Alguns pastores Alguns profetas Gente Chama o servo Olha lá O homem tem dinheiro Olha lá Pega um tapete vermelho Joga pra ele passar Menino Chama lá Mais dois Pra pegar ele No colo Mas quem é homem De Deus É direcionado Por Deus Quando Eliseu Sai na porta Ele vai ver Tudo aquilo Eliseu Não consegue ver Somente a lepra Não consegue Apenas ver Ele ali Vai ver lá dentro Deus mostra pra ele O que realmente Aquele homem precisa Aí ele só manda o servo Manda dizer pra ele E se lavar Sete vezes Lá no Rio Jordão Hum O homem chega lá Com a pozo Não é nem bem recebido O cara é temido Por todo mundo É tratado De qualquer forma Mas quem é servo De Deus Sabe que a única estrela É o pai E ribiai Decanta Que o único adorado É o Senhor Leva lá E decanta E ele não dá honra A ninguém E ribiaias Para de idolatrar O homem Para de bajular Alguém Chega lá E decova Adora a Deus Porque o homem Te decepciona E aí daqui a pouco Você tá aí Desviado Porque fulano Te decepcionou Culpa dele Culpa sua Que idolatrou Aí olha só o que dói Ele ficou revoltado Porque não era o que ele tava esperando Prepara pra ouvir o que você não esperava Deus quer falar contigo Vem querendo cura Vem querendo cura Alamanaias Recebe a cura E volta Meu casamento Deus faz Mas aí você volta E pratica tudo errado de novo Deus cura aqui Por favor cura Deus por favor Dá minha porta de emprego Eu quero uma porta de emprego Aí amanhã Tá o que Pecando de novo Errando de novo Deus não tá interessado Apenas em te curar Deus tá interessado Em te transformar Em mudar a tua história Alabai Derebiai Decanta Em mudar a tua forma De pensar A tua opinião Em entrar no teu coração Mudar a tua estrutura Alamanai Decanta Deus quer abrir a tua visão Espiritual Checa Alamanai Decanta Uma cura é muito pouco Alamanaias No emprego É muito pouco Deus está te preparando Te transformando Porque ele tem a eternidade Pra te dar O que vale Derebiaias Ter um emprego Alamanaias E não ir morar com ele O que vale Derebiaias Ter o casamento Que tu quer Iribiai Decanta E ainda assim For morar no inferno Checa Alabaz Iribiai Demanai Decanta Alabaz Iribia Lamanai Decova Deus permitiu Tudo isso Pra trabalhar Aqui dentro Dinamar Vamos fazer uma visita Esses dias A Vânia Mandou mensagem Falou Olha Tem uma pessoa lá Sozinha Precisando de ajuda E tudo Tudo Vamos ver O Lúcio Irmão Manel A moça Sozinha Antes de eu sair Do carro Eu falei Lúcio Irmão Manel O seguinte Ninguém está Sozinho Por acaso Ninguém está sofrendo Por acaso Nós viemos Nós vamos falar A verdade Não se comove O teu coração Não Porque Deus Sabe a vida De cada um É Tadinho Coitadinho Dele Vai Olha o dó Nós falamos Pregamos Eu falei Olha Consegue ir para a igreja Eu vou toda vez Aceitou Jesus Não Tem força não Mas estou indo sempre lá na Deus de amor Aham Olha Nós estamos aqui para te ajudar A gente consegue cesta básica Consegue dinheiro para você comprar o remédio Nós vamos Vem aqui Faz o culto Mas eu quero saber Se você quer mudança Deus ele quer mudar A tua história Chega Hum Quero Aí passa um pouquinho A Lúcia me manda mensagem Os dois Três dias depois Gente Pessoa que estava sozinha Precisando de dinheiro Precisando de ajuda Eu não estou para criticar Mas são milhares de pessoas Que nos procuram Esperando igual o profeta Que a gente chega Põe a mão Está curado Vai Mas a pessoa não tem atitude De mudança de vida Hum Dere palapá Shurebiayas Aí chega lá A Lúcia manda foto Bebendo Cheio de gente Tadinha sozinha Eu falei Ô senhor E eu aqui Querendo tirar da boca Pedir para Para meus amigos Para poder dar dinheiro Para comprar remédio Mas amigo Para comprar cerveja Tem Hum Dere palamanai De coa Que a mudança Tem que ter atitude Aí Nabão vai embora Bravo Nervoso Porque não veio falar com ele Porque não colocou a mão E mandou ele banhar no rio mais sujo Tinha dois rios limpinhos Manda ele banhar no mais sujo Sabe o que a pessoa suja Não se enxerga Que a pessoa errada Não se enxerga O homem está fedido O homem está leproso Ninguém chega perto dele E quer banhar na água limpa A pessoa está toda desconcertada Hum Dere calamanai De cova E biay De canta E não aceita o sofrimento A pessoa está soberba A pessoa E biay De canta Está precisando de transformação Não se enxerga E quer receber o melhor Quer comer o melhor Quer ser tratado da melhor forma Está sujo Está impuro E não se enxerga Dere calamanai De canta Acha ruim se não canta Acha ruim se deixa encostado Não se enxerga Que está errado Repiaia se quer Repiaia se o melhor Você está em tratamento Entenda isso E aceita Desce Se humilha Olha para você Olha a atitude Olha onde você tem ido Olha o que você tem falado Olha com quem você tem estado Aí chega aqui Quer se andar na frente Aí chega aqui Quer oportunidade Aí quer ser honrado por Deus Aí o servo olha para ele Oh Namã Licença Você trouxe tanto ouro aí Você tem tanta influência Se ele tivesse pedido Toda a sua riqueza Eu estou imaginando aqui Você tinha dado para ele Se ele tivesse pedido para você buscar alguma coisa em algum lugar Você tinha feito Se ele tivesse pedido coisa complicada para você Você teria feito O que é banhar O que é mergulhar sete vezes ali Aí é a hora que eu não entendo Está com a vida desconcertada Está com a vida errada Aí você fala para a pessoa Ei, ora Ora Faz uma campanha A pessoa só quer que você ora A pessoa só quer que o milagre saia da sua mão Recalabai Decanta Oh Namã É difícil Vai lá Entra na água É tão simples Decalamana Decanta É difícil pedir perdão Para quem derebiá Decanta Machucou você É difícil Lebiá Decanta Aramanai Engolir seco Rebiá Enquanto está sendo humilhado É difícil Renunciar A bebida É difícil Renunciar O mundo É difícil Você orar É difícil Você buscar É difícil Você desapegar De certas Coisas Está precisando De um milagre Mas coloca em persilho Está precisando De um socorro Mas não dá Não tem força Está precisando De um socorro Mas não faz nada É a minha geração Está morrendo Está sofrendo Mas não faz nada Mas não faz o que tem que fazer Decalabai Churebiá De manai De conga Se coloque de pé Está sangrando Está ferido Cheica Lamanabai De conga Mas não consegue Iribiá De conga Churebiá É se humilhar Diante de Deus Não consegue Iribiá De conga Pagar um preço Não consegue Se separar É difícil Demais Eu te convido Hoje Iribiá E decanta Fazer um propósito Diante de Deus Namã Mergulhou sete vezes E levantou o curado Não é porque Era aquela água Que estava ali Não é porque Era aquele lugar Mas é porque Deus tinha quebrado O que impedia Iribiá E decanta Dentro dele É porque Deus Iribiá E tinha mudado Dentro dele O que foi gerado Milagre Foi a atitude Dele O milagre Que foi gerado Foi a mudança Dele Deus está dizendo Eu vou gerar Milagre na tua vida Quando você se posicionar Eu vou gerar Milagre na tua vida Quando tu entender Quando tu entender o propósito Que eu quero contigo Eu vou gerar milagre Na tua vida Quando Iribiá E as tu se humilhar Na minha presença Quantos profetas Eu já usei Por quantas pessoas Eu já falei Quantos casamentos não rompem Quantos casamentos não rompem Ele não vai Quantos Salamanai Derebiá E as tuas Fazem como Namã Decalamanai Decove E diz Eu não vou Eu não quero Eu não posso Eu não consigo Eu não tenho força Mas hoje eu quero Selebiá Como aquela serva Como aquele servo Que diz Salamanai É difícil demais Aguentar mais um pouco Eu quero ser Como aquele servo Que diz Salamanai Decova É difícil demais Pedir desculpa É difícil demais Perdoar Aracalaba Surebiá É difícil demais Persistir Tô lá no profundo E o meu orgulho Descer comigo Em cima Quando cansaço Estava sentindo Sentimental Espiritual Alabaida Canta Sabe todo pensamento De desistência Tô no lado Da tua mente E agora Tô no lado Da tua mente E agora Porque Erebiá Decanta Estava cansada Estava batida Alabaida Calama E decopa Mas eu Derebiá E decanta Só pra servir E de que E decanta Apaga E decanta Se arranca O que era Apenas Rascunho Mas eu te digo Alaba Maia Agora acontece Agora vai Querer paladão A mão Só pra te adorar Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar Nas águas Do seu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão Como na mão Eu quero descer Pra você trabalhar O Senhor Me conhece De uma forma Que nem eu mesmo Me conheço Então arranca O orgulho A prepotência A arrogância Tudo Que impede O tempo Trabalhar Fala Do meu pai Porque eu sou Lavado E remido Lucas capítulo 22 Versículo 31 Todos os curtos Da tarde Até hoje Eu tenho trazido Aqui a mensagem Tem gente Que já está enjoado Mas tem gente Que está gostando Ou está fingindo Pra mim Amém Eu vou ler Os irmãos Acompanhem E o Senhor Disse Simão Simão Eis que Satanás Tem desejado Te ter Para vos Peneirar Como trigo Mas eu Orei Por ti Para que a tua fé Não desfaleça E tu Quando te Converteres Fortaleça Teus irmãos E ele Lhe disse Senhor Eu estou Pronto A ir Contigo Até a prisão E a morte E ele Lhe disse Digo-te Pedro Que o galo Não cantará Hoje Antes que negues Por três Vezes De conhecer-me E ele Disse-lhe Quando eu Vos enviei Sem bolsa Alforges Ou calçado Faltou-vos Alguma coisa E eles Responderam Nada Então lhe disse Mas agora Aquele que tiver Bolsa Tome Como também Seu alforge E o que não tem Espada Venha na tua Veste E compra uma Pois eu vos Digo que é Necessário Que aquilo que Está escrito Se cumpra Em mim E ele foi Contado Entre os Trangressores Porque as Coisas que Me dizem Respeito Tenho Fim Amém Feche os teus Olhos Deus Santo Deus de poder Pai Senhor eu te peço Ó Deus Que venha conduzir A palavra Nesta tarde Senhor Rebiai Decanta Este microfone Não é meu Mas é teu Espírito Santo Rebiai Decanta Venha conduzir A mensagem Venha trazer Ó Pai Palavra Revelada Do teu trono Aquilo ó Deus Que está No teu coração Aquilo ó Deus Que está No coração Do teu povo Que nem eu mesmo Sei Arabai Decanta Mas tu és Um Deus De mistério Tu és Um Deus De sinal E eu estou aqui Se não por intermédio Rebiai Decanta Da sua santa E gloriosa Presença Então fala Conosco Nesta tarde Em nome De Jesus Amém Podeis assentar Quando a gente Começa a meditar A palavra do Senhor A gente vai ficando Maravilhado E o Senhor Vai trazendo tantas Coisas Que aí Cada minuto Que você mais pesquisa Mais você aprende Cada passo Que você estuda Deus te revela Algo novo Aí você fala Meu Deus Eu precisaria De três dias Para me falar Isso aqui E aí você tem Uma hora Que passa rapidinho E você tem que Dar uma pincelada Uma resumida E a palavra do Senhor Ela é transformadora Ela edifica E eu peço Que você medite Porque tem gente Que só quer Abrir os ouvidos Para ouvir O que quer Tem gente Tem gente Que só entende Quando massageia O coração Mas eu te convido A se alimentar De uma palavra Que vai se edificar E a palavra do Senhor Ela transforma É engraçado Porque tem tanta gente Que clama Por libertação E as vezes Não é necessário Nem posição de mão Nem o demônio manifestar Porque se a pessoa Conhece a verdade E a verdade Vos libertará Se você vive A palavra Se você aceita A palavra Você abandona O que dá legalidade Ao inimigo E o inimigo Tem que sair Nem precisa De tanta guerra Se você entende O que é que tem dado Legalidade a demônios E você rejeita aquilo E transforma Sua vida Satanás Mesmo sai Pelo mesmo lugar Que entrou Mas tem muita gente Que quer viver escorado Na oração do outro No poder do outro Mas o poder Ele vem de Deus E através da palavra dele Ele te ensina A se libertar Amém? Glória a Deus Irmãos Paulo Tira só um pouquinho Do agudo Para mim Por favor Só um pouquinho É Vocês já pararam Para observar Que hoje nós vivemos Aqui no Brasil Grande parte Da população Serve a Deus Grande parte Da população Tem seu Segmento Evangelico E a cada Esquina que você vai Tem uma igreja Tem rua Que você encontra Duas Três Igrejas E hoje o nosso povo Ele é um povo Evangelizado É um povo que conhece A verdade É um povo que conhece A Deus Mas se nós parássemos Para observar Com atenção A gente vai encontrar Que grande parte Dessa população Há muitas pessoas Que estão afastadas Dos caminhos De Deus Da mesma proporção Que há uma geração Evangelizada Que serve a Deus Há uma grande população Que são Ex-pastores Ex-líderes Ex-cantores Ex-pregadores Ex-missionários Há uma grande população Que está afastada E que eram Filhos de pastores Filhos de missionários Eram ex-tocadores Que você chega Para pregar Para falar do Evangelho E essa pessoa fala Assim Não, eu já sei Eu fui crente Tantos anos Da minha vida Alguém que você Quer ensinar A palavra E às vezes Você está ensinando Errado Chega alguém E fala Não é assim não Aí você fala Quem é você Para me ensinar E não sabe Que essa pessoa Tem uma história Mas que no momento Ela se encontra Afastada Dos caminhos de Deus E por mais incrível Que pareça Há muitas pessoas Que dentro Da igreja Estão Desviados No meio No meio dessa Grande população Se Jesus Viesse buscar A sua igreja Hoje Você acha Que uma igreja Em peso Subiria Não No meio Dessa grande Igreja Evangelizada Que serve a Deus Que toma Santas ceias Há pessoas Dentro da igreja Que estão desviadas E estão conscientes Disso Estão desviadas Dentro da igreja Tomando Santas ceias Em pecado Estão vivendo De aparência Estão vivendo Com uma máscara Porque tem Uma certa posição Porque tem Um certo cargo Porque a igreja Para ele É vantagem Em algum ponto E vai levando A vida Dentro da igreja Desviada Até que o Espírito Santo Chega E o convence De seu pecado E o convence Do seu erro Mas no meio Dessa grande Dessa grande Nação Que conhece A Deus Que serve A Deus Há esses dois Tipos de pessoas Pessoas Que sonharam Que jamais Iriam errar Pessoas Que sonharam Em ser um Grande pastor Em ser um Grande pregador Em ser um Grande missionário Pessoas Que evangelizaram E tinha projetos Que hoje Estão engavetados Calabás Urebiá Idemanás Pessoas Que diziam Que arriscavam Tudo Que fariam Qualquer coisa Pelo reino Pela obra Do Senhor Então a mensagem Que eu quero trazer Para você Nesta tarde Isso é apenas Uma introdução É nunca Diga nunca A palavra Do Senhor Diz Ei Não confie No seu próprio Entendimento Sabe por que Pedro me chama Atenção Pedro foi escolhido Por Deus Enquanto ele Estava no seu Dia a dia No seu cotidiano Trabalhando Pescando O Senhor Olha para um Homem natural O Senhor Olha para um Pescador E acredita Que ele pode Ter valor No mundo Espiritual E ver nele O que ninguém Consegue ver Querebiá Shurei Balás Pedro estava ali Tentando pescar Um dia inteiro E a palavra Do Senhor Diz que no final Do dia Ele não pesca Nada Está cansado De tanto pescar Em nada Jesus decide Pregar a palavra Próximo ao seu Barco Próximo a onde Ele estava E quando Pedro Chega De um dia inteiro Pescando E não conseguindo Nada Jesus vai Pregar a palavra Dentro do seu Barco Jesus começa A criar um Relacionamento Uma intimidade Erebiá Com Pedro Quando Jesus Termina de pregar Ele diz Ei Pedro Volte lá Para o mar Lança novamente A tua rede Aí Pedro Se mostra Uma pessoa Persimista Incrédula Ousada Franco Franco Afoito Imagina Jesus chega Fala palavras Maravilhosas E Pedro Está lá Escutando Porque Jesus estava No barco Dele Ele precisa Ficar ali Pedro 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 Acaba De escutar Uma pregação Transformadora Vinda de Jesus Acaba De saber Que esse homem Não é qualquer homem E aí Jesus Manda ele Voltar lá E jogar a rede A primeira coisa A primeira coisa Que ele vai dizer Não é assim Senhor eu vou Ele é ousado E ele vai dizer Ó Eu já pesquei o dia inteiro Até agora Não pesquei nada Tipo assim Eu sei que você é pregador Eu sei que você é pastor Mas o negócio de pescar Aqui é comigo Ele já se mostra Uma pessoa Totalmente pessimista Negativa Incrédula Mas sabe A presença de Jesus Ela nos constrange E aí Pedro vai dizer É Mas se o senhor Está dizendo A gente volta lá Tipo assim Vou lá fazer isso Senhor é Jesus Olha o tanto de gente Respeitando Quem sou eu Mas primeiro ele vai lá E acontece Sabe aquela pessoa Que você está falando E está resmungando Eu imagino Jesus Olhando para Pedro E pensando assim É simão Você tem muito O que aprender ainda Hoje eu começo A te mostrar Quem eu sou E do que eu sou capaz Alabaide canta Você ainda não está entendendo Urebiáide canta Quem eu sou Mas eu vou revelar A minha presença Querebiá Chulemanáide canta Pedro fica totalmente Atônico Espantado Admirado Com o que aconteceu Jesus chegou E a pescaria mudou E aí ele olha para Jesus E diz Jesus Afasta-se de mim Porque eu sou um pecador E Jesus vai dizer E aí Pedro Não tenha medo Vem comigo Que eu vou te fazer Pescadores de homem Que ele vai Decanta Porque é que Jesus Chama pessoas Em todo momento Já pensou Alguém Se fosse dar opinião Para Jesus Jesus não escolhe Esse daí não Porque você mandou Ele fazer Ele foi te contestar Ele foi pessimista Ele foi negativa Ele foi negativo No chão Ele não Já parou para pensar Por que Jesus Escolhe pessoas Que aparentemente Nós mesmo Não escolheríamos A gente olha Muito exterior Deus está vendo Em você Quando alguém Quando alguém Te oferece Uma oportunidade Você fala Misericórdia Eu não E tem alguém Que Deus coloca Para insistir Em você E você não parou De ir na igreja Porque tem alguém Existindo Você não desistiu De cantar Porque fulano Toda vida Quer te chamar Para cantar Deus te conhece E olha só um exemplo Pedro poderia ser ousado Poderia ser franco Mas o Senhor sabe E rebiade Canta de que forma Moldar a pessoa E colocar no eixo Na posição Tem tanta gente Que quer Mas não tem coragem Tem tanta gente Que quer E não consegue Ser ousado Eu trabalhei Como professora De teatro Dois anos E o que todo mundo Quer É o papel Principal da peça Todo mundo Quer ser protagonista Porque aparece mais Fala mais Sempre fica bem No final Ninguém quer ser Figuração Quase não tem fala Quase ninguém vê Aí no decorrer Das aulas Eu começava A observar Porque os alunos Pegam em cima da gente Só escolhe fulano Fulano é o seu queridinho Só ele que você coloca Aí no decorrer Das aulas Eu colocava Aquelas coisas assim Que para muitos Era ridículo Que para muito Era ousado Que para muito Era vergonha E aí o tímido Que queria tudo Não faça isso não Não tem vergonha Não tem coragem De falar isso não Não Eu não dou conta De fazer essa cara Eu não dou conta De fazer esse rosto Vai ter quanta gente Lá para me ver Que lebiá De manaias Deus não se agrada De covarde Que lebiá Shuremanai De canta Aí eu falava assim Então tá Você briga comigo Para te colocar Como principal Como protagonista Você briga comigo Para que eu te honre Para que todo mundo Te veja lá em cima Mas quando eu te peço Para fazer o mínimo Você não quer E tá achando Que vai conseguir Fazer lá Quando eu te peço O mínimo Você não pode Tem vergonha Não consegue E tá achando Que vai conseguir lá Eu prefiro Eu prefiro esse Fala Mais pergunta E ele tem uma certa Curiosidade De aprender Mais de Deus Ele tem uma sede De aprender Do Senhor Quando eles Estavam no barco E eles avistam De longe Alguém Andando por cima Das águas Os discípulos Vão dizer O que é isso É um fantasma Eles começam Ficar com medo Mas Pedro Chega lá E fala Senhor Se for o Senhor Me leva Para andar Junto contigo De calaço Ebiá E de manto Pedro está movido Shalamanai De canta Por uma sede De conhecer o mais De saber mais Que ele é biá De manai De canta Pedro começa A se destacar Jesus permite Que ele vai andar Por cima Das águas Só que quando ele Começa a andar Por cima Das águas Ele começa A olhar Para si mesmo E se lembrar Da sua incapacidade Lembra de quando Ele viu o milagre De Jesus Ele se espantou E disse Senhor afasta de mim Porque sou um pecador Pedro para então De olhar para Jesus Conduzindo ele Por cima das águas E ele começa A rebiá E decanta Olhar para si mesmo O vento vem Ele começa A ficar com medo E começa a afundar Jesus vai dizer Ei homem De pouca fé Que ele é biá Shalamanai Decanta As vezes o inimigo Vai fazer a gente Olhar para si mesmo Quem é você Para pegar o microfone Quem é você Para orar por alguém Quem é você Para falar alguma coisa Quem é você Para querer ser alguém Querer estar perto Do mestre Alamanai Asandar Com o mestre E ribiai De manai Decanta E sabe por que Pedro começa A olhar para si mesmo Porque muitas das vezes Ele está movido Por uma certa empolgação Ele está movido Turebiá e decanta Pelas coisas que ele está vendo E está muito bom Acontece ali Acontece aqui Mas quando é para mim Orar Mas quando é para mim Fazer Eu olho para mim mesmo E eu não posso Xerebiá e decanta Ele é movido e comovido Pelo que vê Mas quando olha Para dentro de si Ele se sente Um fracassado As vezes você está aqui E fala Nossa que culto pentecostal Eu estou aí assistindo Eu quero ir lá Neste culto Eu quero sentir Este poder Eu quero sentir Este mover Eu quero ser batizado Eu quero rodar Eu quero pular Na presença de Deus Mas quando chega Aqui trava As vezes você quer tanto pregar Quer falar Está cheia da presença de Deus Está andando com Jesus Está vendo como é que é Mas na hora que chega Na sua vez Você olha para dentro de si E trava Mas Jesus Estava andando com Pedro Pedro estava andando com Jesus Imagina Ouvir Jesus ensinar Ver Jesus fazer milagre Estou fazendo o curso aqui Completo Estou pronto Estou andando com Jesus Estou vendo ele expulsar demônio Estou vendo o poder dele Eu sei do que ele faz Eu sei do que ele é capaz Está movido por uma certa emoção E aí Olha o que Jesus vai fazer com Pedro Jesus olha para Pedro Que é a Simão E diz Simão, Simão Eis que Satanás tem desejado te ter Para vos peinerar Como trigo Mas eu orei por ti Para que a tua fé não desfaleça E tu quando convertestes Fortaleça Teus irmãos Jesus vai revelar para Simão Que o próprio Satanás Quer tê-lo Satanás sabe Quando nós somos marcados Pela promessa de Deus Quando o Senhor vai nos usar Quando o Senhor vai fazer algo Na nossa vida Muitas das vezes A gente está dando Está duvidando Muitas das vezes A gente não está dando valor Nas oportunidades Que recebemos Para crescer espiritualmente E Satanás está preocupado Porque a partir do momento Que você se posicionar Você vai ser uma arma Nas mãos de Deus Aramanai decanta Para esvaziar o inferno Aramanai decanta E Jesus já sabia Que Satanás Estava tramando Conta a vida de Pedro Para que ele se esfriasse Para que ele se desviasse Para que ele se afastasse Mas Jesus disse Eis, Simão Eu estou orando por ti Para que a tua fé Ela não venha se desfalecer Sabe por quê? Porque sem fé É impossível agradar a Deus Jesus já estava em oração Pela vida de Pedro Mas aí Pedro Como sempre Sempre contesta Sempre tem uma resposta Na ponta da língua Nem sempre aceita as coisas Vai dizer Ele diz assim Jesus Eu estou pronto Jesus Filho de Deus Que sabe de todas as coisas Está falando Advertindo ele E ele olha para Jesus E diz Eu estou pronto Estou pronto a ir contigo Até a prisão De morte E Jesus Acaba de mandar Ele se converter E a palavra do Senhor Diz que converter É mudança É transformação Já pensou? Uai Ele nem caiu a ficha Estou andando com Jesus Estou em santidade Estou fazendo aqui O que ele faz Passando por onde ele anda E ele me manda Me converter Quando eu me converter Como assim? Muitas das vezes Nós confiamos No nosso próprio entendimento E achamos que estamos pronto E achamos que estamos salvos Aí vem um profeta Rebiá e decanta Vem uma mulher de Deus Vem um homem de Deus E fala para você querido Você tem que se converter Aí você quer o que? Quer condenar o profeta Quer dizer que é da carne Quer dizer que não é Deus falando Xalabax Rebiá Por quê? Porque você está pronto Rebiá e decanta Jesus vai olhar para Pedro E dizer Ei Pedro Quando você se converter Tu vai fortalecer os seus irmãos Quando você mudar Quando você se transformar Não é porque está vindo na igreja Não é porque Rebiá e decanta Dizimista Não é porque não falta um culto Rebiá Não é porque está andando com missionário Não é porque está participando De um grupo de oração Aramanai e decanta Que te considera salvo Que te considera convertido Transformado Aprende isso aí com Jesus Se Pedro fosse uma pessoa transformada Ele não ia ter resposta Sempre na ponta da língua Para contestar o que Jesus falava Cadê o princípio de humildade? Xerebiá e decanta Xerebiá, demanai, decova Tem pessoas que dizem que andam com Deus Mas elas condenam Outras pessoas Não, eu sou crente Não, eu sou crente Você não é crente Porque minha saia é lá no pé E a sua roupa Eu sou crente Não, eu sou crente Porque eu não pinto meu cabelo E você pinta seu cabelo Às vezes aquilo que você mais condena A pessoa Ramanai e decanta Depois você está indo lá E fazer a mesma coisa Xerebiá e demanás Pessoas que condenam outras Acabam caindo na mesma cilada Porque Deus não te chamou para condenar Deus não te chamou para julgar Consultar, rebiá e decanta O vosso coração Julgue-se a si mesmo Para não ser julgado por ninguém Assim diz a palavra do Senhor Mas tem gente que diz que está pronta Quer fazer tudo porque está pronto Aí começa e larga pela metade Porque não aguentou Fulano falando alguma coisa Porque não aguentou A liderança chamando atenção Mas está pronto Está pronto Mas não aceita chamar atenção Está pronto Mas não aguenta Aramanai decanta as calúnias As fofocas Está pronto Mas não tem estrutura Aí diz que está pronto Pedro achava que estava pronto Jesus alertando Que Satanás estava preparando Uma cilada Quantas pessoas Não escuta assim Olha irmão Vigia Por esses dias Cala Ora Faz uma campanha Porque o inimigo Quer armar um laço Entra por aqui Sai por aqui Mas Jesus sabia o que estava Certo Agora é hora de jejuar E levantar e levantar E levantar na madrugada Você não está pronto Na hora de jejuar Na hora que é para você É os que sempre te larga Na metade do caminho É os que marcam E nunca aparece Mas os que é caladinho Chega Ajuda Faz Mas os que está pronto Os que está muito a lábia Só Jesus na causa Derebaixo Derebaixo Para ajudar alguém Que está falando Socorro Misericórdia Mas Jesus está tratando Jesus está fazendo Essa pessoa ficar pronta Ficar na posição Eribiai De calamanai Decanta Há uma razão Por esse sofrimento Há uma razão Derebiai Decanta Por essa aprovação Deus está te preparando Para te aprovar Porque tem gente que fala Eu não sei Por que estou passando por isso Eu estava pronta Para morrer por Jesus Eu fui pedir uma oração A mulher mandou eu me converter Diz que eu vou negar Jesus Diz que eu vou me afastar Diz que eu vou virar as costas Está repreendido Mas E orar Jesus disse assim Ei Pedro Antes que o galo cante Tu vai me negar três vezes Vamos orar Para você não cair em tentação A gente quer orar Para receber bênção Mas não ora Para se guardar Para se cobrir Aí quando vem a tentação Cai Porque está numa carnalidade Porque está vivendo As coisas do mundo Porque não se separa Porque não se guarda Porque não busca Aí depois fica aí No pé de profeta No pé de Jesus Para Deus resolver E Deus disse Eu falei para você orar antes Eu falei que algo estava por vir Eu falei para você se guardar Mas está pronto né Está preparado para tudo Sabe de tudo Quem já está cheio Não tem como Jesus encher Quem já está pronto Como é que Jesus vai preparar Desce Dá lugar Você não sabe Do que está por vir E Deus está dizendo Eu quero te preparar E olha só Saiu lá do monte Orando Estavam andando E lá vem Judas com os soldados Entregar Jesus Para que fosse preso Para que fosse crucificado E olha só Quando o soldado Se aproxima Pedro O cara pronto Disposto a morrer Por Jesus Tira ali a espada E corta a orelha De mal Com o soldado E aí O Senhor me traz Uma palavra reveladora Por que que muitas pessoas Se afastam Da presença de Deus Por que que muitas pessoas Que você viu ela Pegou o microfone Orou Profetizou Aí você fala Missionária fulana De tal Igual eu já vi Pessoas que estavam No culto na roça Profeta Se desviou E agora está namorando Com a mulher Aí você fala Senhor Aquela mulher É uma autoridade Um poder Fulana Estava na equipe Era usada Ajudava de lá Ajudava de cá Saiu Esfriou E você fala Meu Deus A culpa é minha O que que eu fiz O que que eu não fiz Por que que muitas das vezes A gente se depara Com um pastor Pregador Que ganhou Almas pelo Brasil Fora do mundo E de repente Está afastado Quando Pedro Vê Que Jesus Não se move Não faz nada E está pronto A ser preso Mas Jesus Já vinha falando Que tinha que se cumprir Algo Jesus já vinha falando Mas Pedro Não estava dando atenção E Jesus Não faz nada Pedro Pera aí Eu vou fazer alguma coisa Pega a espada Corta a orelha De Malco Jesus vai lá Ô Pedro Deixa eu te falar Você não sabe Quem é que eu sou não Você acha Que eu não posso Agora Falar com o meu pai E ele mandar Milhões Legiões De anjos Aqui Pera aí Deixa eu arrumar aqui Pedro você não sabe Quem eu sou E o que é que eu posso fazer Pedro eu sou Filho de Deus E eu posso falar Com o meu pai Para ele fazer isso Mas não faço Para que se cumpra Jesus vai dizer Eu posso pedir Para o meu pai Jesus está dizendo Quem ele é Mas o problema Das pessoas É que baseia Sua fé No que Jesus Pode fazer E não em quem Jesus é Sei Calai Derebiai Demanto Pera aí Ele não Ele não pode Erebiai Fazer isso agora E não fez Deixa eu fazer Para ele Ele é E ele faz A forma que quer Quando quer Se você sabe Que ele é E ele não fez Então não coloque As tuas mãos Cherebiai Decanta O filho de Deus Ele é aquele que ama Ele é aquele que perdoa Ele é aquele que ensina Ele é aquele que cuida É aquele paciente É aquele que fala Conosco E ribiai Decanta Ele é Ele é Chala E demanai De cova Mas as pessoas Estão na igreja Porque tem uma igreja Pentecostal Que tem um pastor Que é usado Está baseado No que pode fazer Eu estou naquela igreja ali Porque Deus usa aquele pastor Entrega manto Lá tem cura Tem aquilo Pode fazer isso Tem gente que está na igreja Porque tem alguém Dentro da família Que está entre a vida E a morte E Jesus pode curar Tem gente que está na igreja Porque a vida sentimental De repente Começou a ser abalada Aí de repente Vai entrar dentro da igreja Porque Jesus pode fazer Uma restauração Tem gente que está na igreja Pelas coisas Que Jesus pode fazer E não pelo que ele É Que baixo Uremanai Decanta Iribiai Decanta A minha vida financeira Está ruim Está acabada Eu preciso que alguém Faça alguma coisa Aramanai Decanta Já pedi dinheiro emprestado Não deu Já fiz isso Não deu Agora eu vou voltar Para a igreja Lamanai Decanta E aí quando Jesus Não faz E aí quando a proposta De Deus é outra Quando urebiai O jeito de trabalhar De Deus é outro Aí você se abala Aí sua estrutura Desmancha Porque sua fé Estava estabelecida No que ele ia fazer Calabai Decanta Mas às vezes Aí aonde é Que a sua fé Está baseada Iribiai 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 Jesus não fez nada Eu vi ele lá atrás Expulsar demônio Eu vi ele lá atrás Curar Eu andei com ele Ele ressuscitou O morto E agora ele está Deixando ser levado Será que ele pode Tudo isso mesmo A estrutura de Pedro Começa a ficar abalada E Jesus disse lá atrás Pedro Ainda que o galo Cante três vezes Tu me negarás E quantas das vezes Nós olhamos pra nós E achamos que estamos Pronto Preparado E aí tem dia Que você se pega Falando assim Pai Se essa igreja Não der certo Eu desisto Eu paro Quanta das vezes Você está movido Pela emoção Num dia bom Em que o culto Encheu de gente Em que foi uma benção E você fala Eu continuo Mas no dia que foi ruim Você já fala Não Eu tenho que parar Com esse negócio Quere piá Surema naide Canta Quanta das vezes Você está numa ministração No dia que muitas pessoas São salvas Que pessoas são curadas Libertas E aí chega num dia Do momento ruim Que você não viu nada Aí você fala Não Esse negócio não é pra mim Eu vim pregar hoje E saí lá de casa Com um monte de briga Com um monte de confusão E agora eu estou aqui Falar de um negócio Que eu mesmo estou ferida Estou machucada Não prego mais não Que baixo Rebiai De manai Aonde você está baseando A sua fé Só quando tem vitória Só quando tem bênção Só no que é que Deus pode fazer Cala baixo Rebiai De manai De canta Se você sabe Quem Jesus é Cala manai Se você tem relacionamento Com ele Rebiai De manto Nada te abala Nada te entristece Hoje eu estava preocupada Com uma coisa Eu falei Deus eu não quero Ficar preocupada Eu não quero Ficar abalada Eu quero confiar em ti E pai eu sei Que eu tenho confiado Em ti Porque eu não estou Atrás de profeta Não estou indo atrás De ninguém orando Eu falo contigo Eu espero em ti Eu sei que estou Criando esse relacionamento E mais tarde Um pouquinho Deus diz assim Para mim Não é a primeira vez Que você está Preocupada com isso Não é a primeira vez Que esse tipo de coisa Acontece Já passou Eu agi Nós estamos A mercê Aramanai decanta Libiai decanta De sofrer tribulações Perseguições E logo após Eu soltei um hino Que dizia Ainda que a figueira Não produza E não haja frutos Na figueira Todavia Eu me alegrarei Aramanai decanta Libiai decanta Quando você tem relacionamento Com ele Você adora Mesmo no pouco Você é fiel Libiai decanta Mesmo no pouco Você glorifica Mesmo no dia mau Você adora Mesmo no dia Que você está cansada Você Libiai decanta Adora pelo que ele é Não pelo que ele pode te dar Por quem ele é Libiai decanta Não é porque Libiai As pode te oferecer Alguma coisa Libiai decanta Tem gente que qualquer coisa Vai falar Não vou sair da igreja Falou comigo daquela forma Eu não gostei Não vou sair da igreja Porque eu pensei Que Libiai decanta Meu casamento Vai ser estruturado Minha vida Ia ser não sei o que Para de basear Sua fé no homem Para de basear Sua fé nas coisas Halai Terebiai Decanta Começa a ter relacionamento Começa a ter intimidade Com Deus Pedro ficou abalado Pelo que aconteceu E aí ele começa Ver Jesus Seguia ele de longe Estava indo Sendo preso E ele começa A observar Tudo o que acontecia E dia a pouco Alguém olha para ele E fala assim Ei Você andava com Jesus Ele disse Eu? Jamais Nem conheço Mais um pouquinho Alguém diz Ei Pedro Ei moço Teu rosto Teu rosto é familiar Eu já te vi Você andava com Jesus Não Eu nunca andei Eu nem conheço Esse homem Lá atrás ele viu Que Jesus não fez nada Já pensou? Se descobre Que ele andava com Jesus Prende ele também Pedro começa a ficar com medo Pedro começa a ficar com medo Jesus disse para ele Ei Pedro Você não está pronto Você precisa se converter E pela última vez Alguém diz Ei Tu é galileu Tu andava com ele Ele diz Não O galo canta E quando ele olha Jesus está olhando para ele E a palavra do Senhor Diz que naquele momento Ele chorou Amargamente Pedro começa a entender Calai Terebiai Decanta O que é relacionamento Com Jesus Terebiai Decanta E o que é um coração Quebrantado O que é Terebiai Decanta Arrependimento Calai Terebiai Decanta O que Deus procura De nós É um coração Quebrantado É você Terebiai Decanta Reconhecer Que erra Reconhecer Que necessita Reconhecer Que é do jeito dele Da maneira dele E que independente disso Você reconhece A grandeza dele E ele vai chorar Amargamente Pelo Que ele fez Decasho Terebiai Temanai Decanta Tem pessoas Que se afastaram Terebiai Decanta Que negaram A Jesus Nós Muitas das vezes No nosso Dia a dia Cometemos Atitude Em que Negamos A Jesus Você acha Que quando Alguém Te chama Pra ir Evangelizar Alguém Você fala Não vou não Porque eu já estou Cansado Você nega A Jesus Você acha Que quando Alguém Te chama Aramanai Decanta Pra fazer Alguma coisa Pra obra E você diz Não Você nega Jesus Muitas das vezes Nós estamos Negando a Jesus Dentro da própria Igreja Que elebiai Decanta Mas Deus Te chama Aramanai Decanta A se converter A mudar A transformar Que elebiai Decanta A recomeçar E ribiai Da forma Certa Da maneira Certa E ribiai Decanta A entender Que quando Deus fala Ele fala E ribiai Essa sua palavra Não volta vazia A entender E ribiai Decanta Que quando Deus diz Que ele vai Fazer na tua Vida Ele vai Fazer E não É brincadeira Aramanai Não é De qualquer Forma Que elebiai Decanta Deus Te chama E ribiai Decanta Se humilhar Na presença Dele A chorar E ribiai Decanta A se arrepender A se quebrantar Só quando Pedro se humilha Só quando Pedro chora Amargamente Ele começa A ser Transformado Enquanto as pessoas Não tiram O eu Os discípulos Brigavam Entre si Para saber Quem é Que seria O maior Jesus vai dizer Maior é aquele Que serve Decalar Decanta Enquanto não Tirarmos O eu Da nossa Vida Eu que tenho Que falar Eu que tenho Que pregar Eu que tenho Que orar Eu que tenho Que administrar Se eu não Se eu não fizer Ninguém faz É você E não é Não é Jesus Operando Que elebiai Decanta Quando Jesus Convenceu Pedro Quando ele Se arrependeu A palavra Do Senhor Diz que A sua Primeira Pregação Cerca de Três mil Almas Aceitaram A Jesus Glória a Deus Glória a Deus A sua Ousadia Lembra Da ousadia De Pedro Foi moldada Para o bem Foi transformada Para o bem Porque Pedro Está andando Está um homem Ali na porta Da igreja Pedindo esmola E ele diz Ei eu não tenho esmola Eu não tenho ouro Nem prata Mas o que eu tenho Eu te dou Toma Levanta-te A ousadia dele Foi transformada Na ação Que Deus queria No jeito Que Deus queria Na posição Que Deus queria Talvez você Usou a tua boca Para responder Alguém Para humilhar Alguém Para não levar Desaforo Para casa Deus está dizendo Tudo que eu te fiz Passar Foi para abater Ebiá E decanto A tua arrogância A tua soberba Agora eu uso A tua boca A tua ousadia Para expulsar Demônios Para profetizar Cura Para profetizar Restauração O diabo Tentou Se afastar O diabo Tentou Abalar A tua fé Mas eu vi Eu coloquei Os meus Para orar Eu velei Por ti Para que a tua fé Não fosse abalada Para que você Fosse transformado Para que você Fosse mudada E estivesse do jeito Que eu quero Alabanaias Na posição Que eu quero Ei Você e eu Não sabemos de nada Não entendemos de nada Não é porque Erebiá E decanta Ai eu oro mais Do que muita gente Eu estou lendo A bíblia Erebiá E decanta Deus está dizendo Eu vou mexer No teu caráter Erebiá E decanta Eu vou mexer Onde você não está vendo E não está entendendo Erebiá E decanta Ai ora pelo meu casamento Aqui porque está só A fúria do diabo Mas é a mulher Que não edifica a casa Erebiá E decanta Ai tem um levante Lá no meu serviço Ora aqui missionária Mas lá o espírito de fofoca Está te usando Tem gente que chega lá Com a fotinha A Jaqueline estava contando Chega aqui Ai ora aqui Por esse ombro Por esse relacionamento Quando vai ver amante Deus está te transformando O teu caráter Deus está te dando Estrutura Para te entregar As coisas celestiais Espirituais Se for pedir Para Deus Pede Deus Me transforma primeiro Me muda primeiro Converse a minha vida Porque ele é E decanta Eu não quero ser uma pessoa Com a fé abalada Com a estrutura abalada Que vai te deixar Deus no momento de aflição Que o Senhor vai entregar tudo E no momento de agonia Vai virar as costas Está entendendo essa palavra? Não pede errado Fala Deus Me transforma logo Me muda logo Para que o Senhor Cumpra o que o Senhor Tem na minha vida Se coloque de pé As vezes Escuta isso Uma palavra profética Tem gente que vai estar Em algum lugar Vai ter lá Uma confusão Alguém vai olhar Para você E vai falar assim Quer ver Fulano agora Vai dar uma nela Cadeira vai voar Porque eu conheço Fulano ali Não vai dar certo não A pessoa vai olhar Para você Vai dar uma cutucada Olha lá O que que falou E você está aqui O que foi com você? Não vai falar nada Não vai fazer nada Querida Eu sou uma pessoa Transformada Eu sou uma pessoa Convertida Tem muita gente Como o Pedro Que quer dar um de bonzão Está com a espada Pronto para cortar a orelha Não está entendendo O que está sendo incrédulo Sabe como? Quando perseguiram Jesus Quando judiaram de Jesus Ele disse assim Pai perdoa eles Porque eles não sabem O que faz A gente tem compaixão De alguém que não conhece Esse amor De alguém que não viveu Rebiar e decanta Esse evangelho Que não conhece Essa verdade Aí está alguém lá Rebiar e decanta Falando de Jesus Condenando Jesus E você está lá Com a espada Lá Ousado de Satanás Metendo o pau No Facebook Falando mal da pessoa Condenando Julgando Enquanto Jesus diz Fala Pai perdoa Porque eles não sabem O que faz Cadê a compaixão No seu coração? Cadê a misericórdia No seu coração? Será que você É uma pessoa transformada? Será que você Está pronto Para ser humilde Diante de qualquer situação? Será que você Está pronto Para engolir Desaforo e sorrir? Será que você Está pronto Para resistir Diante de muita Opressão E perseguição? Será que você É essa pessoa Transformada? Se você Fala Qualquer coisa Eu quero sair Qualquer coisa Eu quero desistir Eu ia no culto Estava me arrumando Meu marido Me falou uma palavra Quer saber? Eu vou para o meu quarto E vou fechar a porta Erebiai decanta Deus está dizendo Eu vou te dar estrutura Porque eu não sou Erebiai decanta Aramanai És aquele que apenas Pode dar Mas aquele que veio Para ensinar Erebiai decanta Eu sou Sheikalabás Erebiai decanta Ele é Aleluia Lúcia Vê se você consegue Louvar ali Aleluia Você vai fazer Uma oração Comigo Eu quero que você Coloque a mão No seu coração E quem estiver Pelas redes sociais Agora me assistindo Você vai repetir Assim comigo Pai Pode dizer bem alto Pai Eu estou Na tua casa Mas não quero estar De qualquer forma Eu quero ser Convertido Transformado Mudado Gera Em meu coração Mudança Arrependimento Que a partir Que a partir de hoje Eu quero Estrutura Amém Você que está Pela internet Me assistindo Você que tem Falado assim Eu estou dentro Da igreja Mas eu me sinto Frio Eu me sinto gelado Eu estou dentro Da igreja Hoje Mas amanhã Eu estou no bar Bebendo Eu estou dentro Da igreja Hoje Mas amanhã Eu estou Rebiaias Num relacionamento Que não condiz A vontade De Deus Eu estou dentro Da igreja Mas estou bebendo Estou fumando Não dá certo Que hoje Você possa Se reconciliar Com Deus Que hoje Você decida Recomeçar E fazer esta oração De reconciliação Rebeias Para que entre o rei Jesus Rei da glória Te lembra na voz Rebeiai Eu quero que você glorifica Eu quero que você Feche os olhos E declare o seu amor Declara Rebeiai E canta Rebeiai E canta Sente a presença Sente a presença dele Sente o toque dele Mudar e transformar A sua vida Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus Rei da glória Tá sentindo? Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus Rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus Rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Quem é? Quem é? Rei da glória Oh Deus Olha o Espírito Santo do coração Olha o Espírito Santo do coração Jesus Jesus Quem é? Quem é? Rei da glória Quem é? Rei da glória Jesus Jesus Deus vai te tocar Filho, teu coração pode estar tão rebiaias quebrantado Pode estar tão machucado Aramanaias, às vezes você olha pra você e se sente rebiaias inferior Deus está dizendo rebiaias, filha, eu te chamo não pelo que tu tens Mas pelo que tu és E na minha presença tu és grande E na minha presença tu és preciosa E eu vou te levar no meio de pessoas importantes E eu vou te levar no meio de pessoas que rebiaias tu nem imaginava Sabe por quê? Porque hoje eu derramo sobre ti, rebiaias, o meu poder, a minha graça E libiai te canta, eu estou te tocando aí Adora, adora o Senhor Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, rei da glória Eu abro meu coração 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 Mãe de Jesus, continuo adorando ao Senhor. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de conquista, unção de conquista, unção de conquista. As afronta que não tem recebido. Que lê manai decanta, tem um visto tudinho. Xê manabai decanta, alamanai decanta. Alamanai, o inimigo quer calar você. O inimigo quer parar você. Xê biá decala, manai decanta. Iri biá decala, manai decas. Xeremiai decou. Olha o meu Espírito Santo visitando o teu interior. Olha ele trazendo uma cura. Xere manai decala, manai decanta. Filha, lamanai decanta. Eu quero dizer que tu serve a mim, tu não serve o homem. Alamanai decanta. Eu quero te lembrar que eu posso, que eu faço. Aramanai decala, manai decanta. Que não existe impossível. Não existe situação difícil pra mim. Iri biá decanta, alamanai decou. Alamanai decou. Alamanai decou. Iri biá decanta, alamanai decanta. Olha eu entrando lá no teu quarto. Ah, decanta, é aquele lugar que tu chora. Aquele lugar, decanta. Alamanai decanta. Alamanai, as que tu abre a Bíblia e fala. Are biá, as fala comigo, pai. Me mostra o que tá acontecendo. Xê calamanai, derebiá, decou. Iri biá decanta, porque ainda tem secreto. Porque ainda tu procura a minha presença. Iri biá decanta. Vou eu tirar aquela vida, arebiá e decanta. Que está fugindo da minha presença. E trazer pra minha presença. Porque tem secreto comigo. Vou eu decanta, alamanai, as tiradas dos caminhos errados. Vou eu tirar do mundo da perdição. Tem dia que tu tá cansada já. Iri biá, e demanai decanta. Tu tem falado, Deus, eu não aceito essa situação. Iri biá, e demanai decanta. Alaba, e decanta. Tuas lágrimas têm descido. Porque tu tem buscado pelaquela vida. Iri biá, e demanai decanta. Iri biá, e demanai decanta. Mas o que é difícil demais que eu não posso fazer. Aramanai decanta. Alamanai decanta. Iri biá, e desafronta de palavras, estuda. Arai decanta. A incredulidade daquela vida. Tô arrancando, ó. Tô arrancando. Iri biá, e demanai decanta. Pra tu saber que eu falo contigo. Sinta o toque que tu precisava. Vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. Vai ter que ter coragem. Eu vou fazer. Eu quero aqui na frente. Só quem tem que ter coragem. Só quem? Falou, Esté. Eu queria morrer. Esté, eu já pensei em me suicidar. Ou eu já tentei em me suicidar. Calabá, chorei, manás. Eu sei que tem. Ou já tentou. O inimigo tem colocado muito isso na sua cabeça. Tem que ter coragem. Arai decanta. Você não aguenta mais essa opressão. Essa perturbação na sua mente. Essa perseguição. Tem que ter coragem, irmão. Calabá, chorei, e demanai decanta. Eu quero que você venha aqui na frente. Iri biá, chulei, manai decou, valamanai decanta. Iri biá, e demanai decanta. Cadê o pastor Zé Carlos? Chegou? Eu quero que você venha aqui na frente. Iri biá, Esté. Eu não queria mais viver. Eu não queria mais. Pode vir. Calabá, e decanta. Tem mais. Calabá, e decanta. Aramanai, e decanta. Iri biá, e decacho. Debiá, e decacho. Pode. Romanel, vem ajudar aqui. Sepa, José Carlos. Eu queria morrer. Perdi a minha vontade de viver. Eu já tentei me matar. De racha, arai, demanai, e decanta. Irmão. Não é vergonha, não. Deixa eu te falar, alguém que desejou a morte. Profeta Elias. Foi pra caverna. Cara, acaba de ser usado. Pra fogo do céu cair, ele vai pra caverna. O homem temido. No meio da nação de Israel, no meio dos profetas. Pensa, o homem. Queria morrer. Queria que a vida terminasse ali. Porque não aguentava mais perseguição. Porque não aguentava mais opressão. Queria desistir. Não tava aguentando mais. Calabai, decanta. Eu não quero que você saia daqui da mesma maneira que você entrou. Eu não tô pagando preço à toa, não. Calabacho. Rebiá, e demanto. Tá na igreja? Tá labutando? Tá tentando? Mas misericórdia. Rebiacho, demanto. Rebiá, e decalamanaias. Sabe um beijê? Tipo, o fundo e baixo. Se você tem depressão, vem cá. Vem cá. Se você tem depressão, vem cá. Rebiacho, lemanai decalas. Ó, eu vou querer que as intercessoras ficam atrás de cada pessoa. Mamanel, quem atrás de homem. Passou, Zé Carlos, eu começo, você termina, você já sabe. Pode cantar. Eu vou esperar mais um pouquinho. Porque o Espírito Santo vai te incomodar. É só essa oração aqui, hein. Porque não é por força nem por violência. É o Espírito Santo tocando aí agora. É o Espírito Santo curando o interior aí agora, ó. Você diz, eu não posso. Você diz, eu não aguento. Diz, meus sonhos estão perdidos. O que passou, eu não vou até mais. Mas Deus está dizendo, eu quero uma espada desencanhada. Eu ainda realizo o sol. O alto da cabeça, a planta dos pés tocando. O que é obra de uma cumbaria, toca. Olha só, escuta. Põe a mão aqui na sua cabeça. Em nome de Jesus. Uma mão na sua cabeça, outra mão no seu estômago. Rebiay de cas. Agora. Cudalina. Calabaia. Meia noite. Espírito de morte. Ei, Exu da morte. Estou falando contigo. Porque Rebiay de canto, eu te dou uma ordem. Agora. Rabai de manto. Para bater em retirada do ouvido. Da mente. Da oferenda que te foi entregue. Alá derebiá de canto. Alá manai de canto. Eu preciso de alguém. Olhando no meu olho aqui. Vem. Me acompanha alguém também. Tá bem. Calabaia de canto. Alguém. Olha o meu olho. Passou o José Carlos. Vai. Fica de olho. Em nome de Jesus. Pai, eu quero o anjo tocando. Se for para dar grito de derrota, satanás. Alá manai de canta. Arcanjo fere aí. Rebiás. O le manai de canta. O que você está sentindo? Ó. Ó. Segura. Hum. Ei, Deus. Rebiayas. Deus me mostra uma equipe de arcanjo aqui, ó. Sheik. Rebiás. A angústia era grande, Deus está dizendo. Era grande. Porque ele te trouxe. Você sentiu até suas pernas travar hoje. Arcanjo, toca aí nas pernas. Toca. Toca. Mais forte. Lá, ó. Lá nas pernas. Repaste. Diz, meus sonhos estão perdidos. Repiay de canta. Hoje Satanás, repiay de canta. Vai contemplar a derrota dele aí. Porque repiayas, o Senhor está libertando. Espírito de morte, você tentou até hoje. Repiay de manai de canta. Até hoje. Lá, malai de canta. Pois hoje eu profetizo. Repiay de canta. Tua derrota. Rabai de calabas. Repiay de manto. Repiay de manai de cor. Quando eu soltar o microfone. Ele ainda realiza o sonho. E volte a sonhar. Se por um tempo, a dor te fez parar. Deus está libertando. Deus está libertando. Pois ainda realiza o sonho. Repiay de canta. Espírito de morte. Dá teu rito de levanta. Depressão. Angústia. Lá, malai de canta. Seja queimado. Legião. Seja queimado. Seja queimado. Repiay de manai de canta. Dá tua mão. Deus. Toca. 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 Isso. Repai de canta hoje. Repiay de canta. E volte a sonhar. E volte a sonhar. E volte a sonhar. E volte a sonhar. Se por um tempo, a dor te fez parar. O de um tempo, a dor te fez parar. O de um tempo. Vai agora meu senhor. Tem gente sendo visitada ainda. Tem gente sendo visitada ainda. Tia, sonha, se por um tempo a dor te fez parar Tia, sonha, o Zayda realiza o sonho 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 E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado Tia, sonha, o Zayda realiza o sonho Tia, sonha, o Zayda realiza o sonho E você vai cantar do outro lado Tia, sonha, o Zayda realiza o sonho E você vai cantar do outro lado Tia, sonha, o Zayda realiza o sonho Tia, sonha, o Zayda realiza o sonho Tia, sonha, o Zayda realiza o sonho E você vai cantar do outro lado É um escudo para os que Olá Rei, eu tenho memória Tia, sonha, o Zayda realiza o sonho Tia, sonha, o Zayda realiza o sonho Não há fervor em portar Sim, diante da sua voz Não há doença Nem culpa E que assim que te perdi Pois a palavra é pura Deus curou para os que nele creem Só igreja, só igreja Não há fervor em portar Dá pra ser melhor? Se feche em diante da sua voz Não há doença Que fique